Primeira coisa é que o breu que eu utilizo é o Gustave Bernardel. Eu novinho aqui, que eu tenho um breu novinho dele. Tá vendo? Tá até brilhando. Porque, Eduardo, eu preciso lixar o breu pra poder começar a passar, né? Pra ele ficar assim, gasto. Olha esse aqui como tá já... Não precisa lixar se você já tem um arco que já estava com breu. Se ele é um breu novo e o seu arco estiver totalmente sem crina, for um arco novo que você comprou o violino agora, ok? Caso contrário, se o seu arco, ou se você tiver o arco de um colega seu que já tem breu, você só vai pegar ele e vai começar a passar. Por quando eu devo passar? Na hora que eu percebo que não tem mais breu, né? Ó, não é bom você ficar passando a mão na crina, claro, né? Mas na hora que eu percebo que tá liso, o arco não tá grudando mais, o arco começa até a dar uma escapada da corda, e eu passo e ele não faz mais um... Então, quanto eu devo passar de breu? Vou pegar aqui e vou passar agora. Eu começo assim, ó, passo um pouquinho aqui na metade inferior, desse jeito que eu tô passando aqui, ó. Daí eu vou pro meio do arco, passo um pouco no meio do arco e passo girando, ó. Por que que eu passo girando? Se você passar só num sentido assim, parado, vai abrir um canal no meio do seu breu, vai abrir um canal aqui, e você vai perder breu dos dois lados. Aí tem gente que faz aquele mais, né? Passa de um lado e passa do outro. Sempre você vai perder breu, tá bom? Você não precisa passar tanto breu. E aí Obrigado.